Afinal, nós temos aí muita polêmica a respeito do assunto. Sim, PHS. Presidente, só um questionamento da V. Exª, rapidamente. A aprovação desse requerimento tira de pauta o item. Porque são itens distintos, mas relacionados. Presidente, eu já requeiro a retirada de ofício. Presidente. Porque se a maioria... Vejamos pelo painel. Painel unânime em dizer que quer mais debate. Fica o questionamento da V. Exª. Se eu for um acordo plenário, é possível fazer a retirada de pauta. Eu estou apresentando o requerimento de retirada de ofício. Presidente, eu gostaria de orientar depois. Em relação à sugestão de V. Exª, deputado Rubens, na verdade, nós precisamos submeter à apreciação do plenário, o requerimento do deputado José Carlos...